A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. No ar, debate na Rio. Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos iniciando mais um debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Hoje, excepcionalmente, na apresentação de Marcos de Mário. Estarei com você até o final do nosso programa, junto com o nosso Moisés Santos, e daqui a pouco com a nossa Nádia do Couto Vale, que está chegando. E nós vamos, então, iniciar o debate na Rio, comunicando a você, que é o jornalismo interativo, portanto, você participa aqui conosco da emissora. Como você faz isso? Você pode fazer a sua participação, enviando sua mensagem, fazendo a sua pergunta sobre o tema em debate, através do telefone, o 3386-1400. A nossa cheirinha já está ali a postos. Você pode também participar pelo WhatsApp, 984-86-7633. E também pelas redes sociais, como Facebook, Instagram e outros. E, claro, também pelo site aqui da nossa emissora, que se você ainda não sabe, é www.radiorio-de-janeiro.am.br. O nosso André Monteiro, que normalmente estaria aqui à frente do programa, teve um impedimento de ordem profissional, mas, se Deus quiser, estará conosco aí na próxima semana. E hoje nós vamos trazer um tema atualíssimo, e que tem tudo a ver com a doutrina espírita. Porque você que nos acompanha já sabe que o debate na Rio, ele sempre traz temas da atualidade, mas na visão espírita. Saiu, fazem apenas dois dias, no dia 19 de março, a reportagem em vários veículos de comunicação, e no caso nós vamos destacar a reportagem que foi publicada pelo jornal O Globo, no dia 19 de março, com o título Físico Brasileiro, Marcelo Glazer, vence Prêmio Templeton, o Nobel da Espiritualidade. Cientista, é o primeiro da América do Sul a receber a honraria, já entregue à Madre Teresa de Calcutá e ao Dalai Lama. Ele foi, então, anunciado, neste dia 19, terça-feira, o vencedor do prêmio. Essa honraria que já foi dada a várias personalidades humanas. E o prêmio é uma espécie de Nobel da Espiritualidade, conforme o próprio Marcelo Glazer definiu. E ele é entregue a profissionais que tenham feito uma contribuição excepcional para afirmar a dimensão espiritual da vida, seja por insights, descoberta ou trabalhos práticos, segundo a Fundação Templeton. A honraria será entregue oficialmente numa cerimônia em Nova York, no mês de maio. E trata-se de um reconhecimento pelos 35 anos de trabalho do físico e cosmólogo nascido no Rio de Janeiro e radicado nos Estados Unidos. Glazer é professor de Física e Astronomia nos Estados Unidos. Bem, o próprio Marcelo Glazer, ele falando sobre esse prêmio, ele disse o seguinte, Quando se fala em religião, pensamos em algo institucionalizado, como cristianismo, islamismo e budismo, por exemplo. Espiritualidade é um termo muito mais amplo que tem a ver com a nossa relação com o mistério da existência e que transcende questões como em que Deus você acredita ou que igreja você frequenta. Por espiritualidade, entendemos a relação do ser humano com o mistério da existência. Bem, a reportagem segue e o Marcelo Glazer vai deixar muito claro que ele considera que nós, seres humanos, somos transcendentes. Que nós não seríamos apenas este corpo físico, biológico, orgânico. E ele, então, como cientista, como filósofo, ele tem vários livros escritos, ele tem tocado nessa questão da chamada dimensão espiritual do ser humano. Embora ele não afirme a existência da alma ou do espírito ou de um mundo espiritual. Mas, de qualquer maneira, é uma notícia para nós brasileiros muito boa. Nós temos, então, um cientista brasileiro reconhecido mundialmente pelo seu esforço em tocar nessa questão da espiritualidade. Então, a pergunta da nossa produção, para você participar aqui conosco, é qual a importância da dimensão espiritual da vida para nós, seres humanos. Então, você já sabe, você pode participar pelo 3386-1400 ou, então, pelo WhatsApp 984-867633, pelo Facebook, que estamos aqui transmitindo aqui ao vivo. E aí, você pode ver as redes sociais em RadioRioDeJaneiro.am.br. Vamos iniciar aqui com o nosso Moisés Santos. Moisés, então, diante desse prêmio ao nosso físico Marcelo Glazer, o Nobel da Espiritualidade, qual é a importância da dimensão espiritual da vida para o ser humano? Queridos ouvintes da rádio, uma satisfação estarmos aqui mais uma vez, cogitando sobre esses temas tão relevantes para todos nós. Então, essa concepção de que não somos só corpos físicos de carne e osso, mas que somos muito mais, que existimos em espírito, como individualidade, antes da formação e existência do corpo. e sobreviveremos além da morte física e decriptura desse corpo, é o sentido que vamos buscar como espíritos para a propriedade natural que todos temos, que é a imortalidade. Então, essa contribuição é valiosíssima, porque sabermos que no meio acadêmico, no meio científico, já está se falando sobre a dimensão espiritual, é uma dimensão que não se pode captar pelos cinco sentidos físicos, já é um grande avanço. Então, todo mérito para o nosso companheiro, que está divulgando essa possibilidade. Não só ele, como várias universidades. A própria Universidade Federal Fluminense tem uma cadeira hoje sobre a espiritualidade, convidando-nos a esse entendimento de uma dimensão maior. Sendo que, na doutrina espírita, nós temos uma amplitude já muito mais considerada, porque vamos encontrar nos horizontes dessa dimensão um sentido de vida. Então, não seremos mais seres vaporosos, não seremos fantasmas no mundo espiritual, mas individualidade pensante, com vontade, com o histórico de todas as suas vidas acumuladas, com toda a sua experiência, com todas as propriedades adquiridas através do seu interesse particular. Então, essa definição que a doutrina nos oferece, de espiritualidade, inclusive, não é a mesma, não é, Marcos? Sim, é verdade. A palavra espiritualidade usada no meio acadêmico, também na psicologia transpessoal, não é a mesma definição que temos de espiritualidade no meio espírita. A espiritualidade oferecida no meio acadêmico, ela se aproxima da ideia de religiosidade, ou da consciência dessa dimensão. Sendo que, sem o elemento moral, sem as diretrizes libertadoras do Evangelho, não há sentido para essa consciência. Se não vejamos o próprio cientista William Crookes, o Sir William Crookes, que recebeu da rainha a condecoração máxima de reconhecimento. E o que ele fez? Ele avaliou as comunicações das materializações do espírito de Kate King, pela médium Florence Cook, onde a médium ficava amarrada. Exatamente. A mordaçada não tinha como realizar nenhuma fraude. Estavam presentes prefeitos, advogados, juízes, pessoas da comunidade, médicos, todos eram convidados a ver a materialização de um espírito. Esse espírito subiu numa balança, mediu a massa dela, cortava as unhas, cortava o cabelo, conversava longamente, luminosamente, era uma materialização luminosa. Então, está aí uma prova, né? Isso está catalogado, assinado pelos participantes que realizaram todo esse intento. E temos a prova de que o espírito existe. E muito maior, dado pelo próprio Cristo, né? Claro. Quando ele vem ressuscitar no terceiro dia, e aparece para Maria de Magdala, depois aparece para os discípulos, está nos provando, querido ouvinte, que a morte não existe. Mas só provar que a morte não existe, só provar que a dimensão espiritual se encontra conectada à nossa terceira dimensão numa via direta, tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Só provar que o espírito existe, a continuidade da vida, a dimensão espiritual existe, falta-nos o sentido. Tudo bem, isso aí está provado. Agora, o que nós vamos fazer com isso? O que é que nós vamos... Como é que a nossa vida vai mudar? Ou que considerações nós vamos fazer em função desse conhecimento? Porque nós temos opiniões, nós temos escolhas, nós temos um modo de viver, em função do entendimento dessa dimensão. quando ela se acrescenta para nós com essa possibilidade de consequências e de responsabilidade inteiramente nossa, olha que maravilha que a doutrina faz conosco. Sem dúvida. Ela nos dá sim a propriedade de reconhecermos a nossa consciência plena de ação perante as nossas próprias escolhas e interesses. E as consequências recairão sobre nós mesmos. Tudo que emitirmos de nós recairá sobre nós. todos os nossos atos, todas as nossas intenções, toda a possibilidade de vontade e uso do crescimento, a direção que dermos terá opostamente na mesma função, na mesma intensidade, em nós mesmos. É a lei de causa e efeito. Ou seja, Moisés, pelas suas colocações, claro, é importante que cientistas, a ciência de uma forma geral mergulhe nesse universo tentando responder, afinal, o que é o ser humano e que comece a palmilhar caminhos para encontrar a espiritualidade de nós, os seres humanos. Mas não basta ficar apenas nas pesquisas de ordem científica. É preciso ir para as consequências do cientista, como é o caso do nosso Marcelo Greiser, dele chegar à conclusão, cientificamente, de que nós somos alguma coisa a mais do que o corpo, do que o nascer, o viver e morrer. Só que isso precisa ser aprofundado. E é aí que entra o espiritismo. Sim, perfeitamente. Tanto que Allan Kardec, lá em O Livro dos Médiuns, deixa muito claro que o próprio espiritismo, ele tem fases. E a primeira fase foi a fase da curiosidade, da experimentação. Então, se nós mergulhávamos na leitura, por exemplo, da revista Espírita, e nós vamos nos deparar com fatos, fenômenos, casos e mais casos ali estudados impressionantes. Mas se nós ficarmos só nisso, nós não vamos nos transformar e transformar a própria humanidade. Agora, Moisés, como então fazer esse encaixe da pesquisa científica sobre espiritualidade do ser humano e essa gravíssima questão da transformação moral desse mesmo ser humano? Foi o que o nosso codificador realizou. Hipólito, Leão, Denis Arrivail ou Allan Kardec, que agora será exibido um filme no dia 16 de maio. Sim, estamos aí fazendo a divulgação. Não podemos perder, temos que conferir o trabalho meticuloso, esse protagonista que trouxe a dimensão espiritual como lei natural para as nossas vidas. Então, essa é a concepção, Marcos. Nós observarmos que as leis naturais incluem a vida a comunicabilidade dos espíritos, incluem a imortalidade da alma, incluem o mundo espiritual, incluem as nossas relações constantes que estamos fazendo em prol desse entendimento maior das nossas vidas. Então, uma satisfação aqui receber o nosso querido André, que acabou de chegar. Entrando agora no nosso estudo, o nosso querido André Monteiro, que deveria estar fazendo a apresentação do programa. Eu acho que ele pegou um aeróbico. Hoje está como debatedor. Então, daqui a pouco vamos passar a palavra a ele. Mas conclua o seu pensamento. Então, esse é o sentido de vida, Marcos, meu querido André, e queridos ouvintes. Quando nós temos associação do elemento espiritual com o elemento material, nós damos sentido às nossas vidas. Sim. Porque se há consequências e se hoje somos o resultado do que plantamos ontem, então nós somos artífices do próprio destino. Então, a vida passa a ter sentido. Então, aquele parente que está desencarnado não está tão distante. Ele só fez uma viagem antecipada para o mesmo mundo para o qual nós também iremos. Então, a vida espiritual é a origem de onde viemos e para onde todos retornaremos. E enquanto estamos aqui realizando a proposta divina do planejamento de progresso e estímulo e crescimento para cada um de nós, enquanto estamos na vilegiatura carnal, nós temos oportunidade de fazer, então, essa abrangência maior. Então, a vida passa a ter um sentido diferente. Muito bem. Bem, você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Debate na Rio. Hoje nós estamos debatendo essa questão das pesquisas que estão indo ao encontro da chamada espiritualidade do ser humano. Estamos aqui com a participação do Moisés Santos, agora nós vamos ter a participação do André Monteiro. E você que está chegando agora, não se confunda, nem se espante. O que aconteceu na mesa do debate, trocaram tudo de posição, é que o nosso André Monteiro em princípio não conseguiria chegar a tempo. Então, eu, Marcos Demarco, assumi a coordenação e ele virou agora debatedor. E não é um mesa girante, não. Não é mesa girante. Muito bem colocado. Amigos ouvintes, Marcos, Moisés, é uma alegria ter conseguido chegar aqui a tempo de participar, por conta dos atrasos, dos compromissos. Mas, enfim, agradeço ao Marcos a gentileza de apresentar o programa. Mas, o que me chamou a atenção nessa matéria é o fato, primeiro, de ser um brasileiro. Sim, sem dúvida. Que conseguiu atingir, conseguiu... O prêmio é o que menos importa. Ali, a gente não está avaliando o prêmio. O brasileiro conseguiu um prêmio, não é isso. Mas, é um brasileiro que desenvolveu uma teoria, uma pesquisa científica que venha comprovar aquilo que a gente, um cientista, que vem comprovar aquilo que nós, espíritas, estamos, assim, cansados de saber. Que é a individualidade, que é o ser imortal que preexiste à existência do corpo físico e vai continuar a existir após a sua existência material, após a sua desencarnação, o fim da sua vida biológica, da sua vida física. Então, isso, nós já sabemos. a gente tem essa certeza. Uma vez me perguntaram, ah, você acredita em reencarnação? Eu falei, não, eu tenho certeza na reencarnação. Acreditar é uma coisa, né? Ter certeza é outra. É outra. Porque a crença, ela pode mudar de acordo aí com uma série de fatores. Mas a certeza não. Então, nós, espíritas, nós temos a certeza na reencarnação, na imortalidade da alma. E essas pesquisas científicas, elas vêm justamente a corroborar e a comprovar essa tese, essa certeza que nós temos. Então, a importância disso, esse fato que Kardec traz lá em 1857, lá com o livro dos espíritos, que ele começa a desenvolver essa pesquisa, esse estudo, a ciência agora, ela já vem, de tempos em tempos, trazendo essas comprovações. Teve através desse cientista brasileiro. E nós temos também, Marcos, um cientista também americano, que foi o Ian Stevenson, que ele também lança uma pesquisa, são 20 casos sugestivos de reencarnação. Muito importante, aliás. Muito importante. Até o continuador dele esteve aqui no Brasil, uns 2, 3 anos atrás, que foi o Tim Dunker. E falando justamente da reencarnação. Só que ele não utiliza esse termo reencarnação. Ele fala daquela individualidade da consciência, mas não como se fosse a alma, como nós, o espírito. Isso, exato. Ele dá uma lima, para não dizer que é a alma, ele fala, aquilo ali é a consciência que permanece, que é imortal. Então, nós vemos, aí tem esse lado, esse contexto científico, que para nós é uma alegria muito grande, que é a ciência, teoricamente, afastada desse viés religioso, comprovando a imortalidade da alma. E aí, isso vai fazer com que, gradativamente, venha-se buscar o aspecto moral. Até o Moisés, eu acompanho um pedaço da fala do Moisés, ele falando sobre isso. Tudo bem, a ciência está chegando a essa comprovação. E o que que isso pode fazer de melhor para nós, seres humanos, o que que isso pode fazer com que eu mude do ponto de vista de caráter, de bondade, das minhas imperfeições. Porque uma coisa é você saber que você vai viver essa existência, acabou a existência, acabou tudo. E a outra é você saber que a continuidade da vida que você vai reencarnar, e mais ainda, que aí entra até o viés da filosofia, da moralidade que Kardec traz, é você saber que essa continuidade, ela depende do que nós estamos fazendo agora. Então, a partir do momento que a gente começa a buscar ter essas certezas, então, eu sou um espírito, eu sou ateu, totalmente ateu, mas agora a ciência está me dizendo que não, a vida não acaba com a morte. E o que que isso vai trazer de mudança para a sociedade, para nós? O que que isso significa? O que que isso vai promover na reflexão dos pensamentos das pessoas, essa comprovação que para nós, espíritas, já era claro, mas que os cientistas estão trazendo agora, que é a imortalidade da alma, e que com isso vai provocar, ao meu ver, essa mudança de comportamento, a mudança de você, lógico, vão se abrir outros critérios de pesquisas, descobrimos, a alma é imortal, e agora? Sim, exatamente. E a lei de causa e efeito? Quais são as consequências de tudo isso, dessa descoberta? E ele fala até também da questão das vidas em outros planetas, interessante essa questão, mas muito importante para nós, nesse sentido da ciência, já atestando aquilo que Kardec traz em 1857. Muito bem, nós estamos aqui tendo várias participações aqui pelas redes sociais, vamos destacar aqui o Facebook, o pessoal que está mandando abraços, o nosso Raimundo Luiz Costa, a Tânia Valéria Farias, o Jorge Luiz do Carmo, o Beto Orlando, a Cirlei Santos, a Isolina Puvil, Beto Orlando novamente, porque tem gente que adora participar aqui do nosso programa, um abraço a todos, a Cris Santana, a Patrícia Colodete, também participando aqui do nosso debate na Rio, a Cristiane Veiga também, todo mundo mandando abraços aqui a todos, a Suzana Jardim, a Cirlei Santos, a Solange Negreiros, a Andréia Carne, enfim, são vários participantes aqui através do nosso Face, temos aqui também pelo nosso WhatsApp, mas no segundo bloco é que nós vamos passar a palavra a você que está fazendo aí a participação, mas antes nós vamos para o intervalo, só puxando aqui o que a Maria Cláudia Ribeiro está aqui nos falando pelo Facebook, ela está lembrando que um fato muito importante, um mecânico americano psicografou a obra inacabada de Charles Dickens, o mistério de Edwin Trude, por causa de sua morte ele não conseguiu terminar, o fato é pesquisado por Hermínio de Miranda, porque o meio acadêmico não reconhece a segunda parte, apesar de comprovadas as peculiaridades de Charles Dickens, é verdade, nosso Hermínio Miranda, que já retornou à pátria espiritual, nos deixou bastante saudades, e ele pesquisou isso e comprovou literariamente, etc, que a segunda parte da obra recebida pelo médium realmente se casava perfeitamente com o pensamento do Charles Dickens a respeito daquela obra literária. Nós vamos conversar sobre isso depois do nosso intervalo, enquanto isso você continue aí ligado na nossa rádio Rio de Janeiro, A Emissura da Fraternidade, nós vamos para o intervalo, mas você pode continuar a participar pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Daqui a pouco nós retornamos. Debate na Rio! 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo! www.radiorriodejaneiro.am.br www.radiorriodejaneiro.am.br Divaldo Franco no Rio, vem aí o seminário Beneficente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo e será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema, Mediunidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno que estará completando 92 anos explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br Facebook, MAP, o underline oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas, e-mail, contato, arroba, map.org.br Informações 3392-5600 ou 3392-5700 Repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700 Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de março. Ausência dos pais. Saiba reconhecer sinais que indicam transição planetária. O que há por detrás da irritação e da impaciência. E entenda a relação da paciência com a felicidade. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Uma cidade pequena é o meu lugar cheia de campos mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Inscrições até 30 de abril em escrevendofuturo.org.br Central de Atendimento 0800-7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Notícias sobre as mocidades espíritas Entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais É o que você tem no programa Espaço Jovem Na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí Estamos com você todo domingo às dezesseis horas Anotou? Espaço Jovem Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Muito bem, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Estamos de volta com o nosso Debate na Rio Hoje, excepcionalmente aqui na apresentação de Marcos De Mário Nós estamos aqui com a participação do Moisés Santos e do André Monteiro que hoje está como debatedor e nós estamos aqui discutindo a questão da importância da espiritualidade do ser humano a partir da notícia bem recente do recebimento de um prêmio a esse respeito por suas pesquisas ao físico brasileiro o Marcelo Greiser que está radicado lá nos Estados Unidos e nós já tivemos a primeira parte com as colocações aqui do Moisés e do André em que eles deixaram bem claro essa questão que não basta simplesmente se aproximar da espiritualidade do ser humano de que nós somos algo mais do que o corpo é preciso trabalhar agora as consequências disso que é a grande preocupação da doutrina espírita bom, você pode participar do Debate na Rio que é Jornalismo Espírita Interativo no Ar através do telefone o 3386-1400 a cheirinha está lá após aliás, não deixe ela triste telefone para que ela possa trabalhar e fazer alguma coisa você pode participar também do nosso WhatsApp 984-86-7633 ou pelas redes sociais como é o caso aqui do Facebook porque nós estamos fazendo a transmissão ao vivo e você vê as redes sociais pode nos assistir ao vivo através do site aqui da emissora rádio rio de janeiro ponto am ponto br bem, eu vou destacar aqui agora as participações pelo WhatsApp e nós temos aqui a Maria Beatriz eu vou passar as colocações dela aqui para o nosso Moisés Santos a Maria Beatriz que é de Olaria está nos dizendo o seguinte a religião ainda é muito sistemática atribuindo todos os fenômenos sobrenaturais ela coloca entre aspas a Deus a ciência vem elucidar que existe uma explicação científica somente na doutrina espírita uma é complemento da outra Moisés Maria Beatriz de Olaria um prazer estarmos conectados abordando esse tema essa questão é da visão que nós temos da condição sistemática na verdade ela não é da religião na verdade ela é das próprias pessoas e nós espíritas que reencarnamos hoje como espíritas mas também já estivemos lá realizando nosso papel equivocado dentro destas propostas que sobrepõem as necessidades humanas tirando proveito das condições hierárquicas e realizando vários equívocos hoje estamos aqui em recuperação então na verdade querido ouvinte esse esse vestígio que nós temos essa aversão que nós temos ao nome religião tem que ser trabalhado sabe por quê? porque nós vivenciamos essas questões sofremos muito por isso e hoje temos a possibilidade de abertamente democraticamente trabalharmos como cristãos da nova era sem esse rótulo mas quando falamos o nome religião ainda condenamos a religião mas não é a religião porque quantos espíritos já passaram pelos mesmos caminhos dentro dessas limitações e hoje estão ascendendo para a luz o próprio Emmanuel foi sacerdote em várias encarnações e tirou proveito completo o próprio Gesiel lá no livro Paulo e Estevam que nem conheceu Jesus pessoalmente fisicamente mas pelo estudo do antigo testamento pelo que os profetas anunciaram sobre Jesus quando ele recebe os pergaminhos de Mateus das mãos de Pedro ele foi recolhido na praia por ter sido assaltado recolhido pela casa do caminho ele leu os pergaminhos de Mateus e não teve dúvida que ali estava o Messias porque todos os feitos de Jesus comprovaram as predições dos profetas estudando somente o antigo testamento e foi o primeiro mártir do cristianismo e o que era religião naquele momento algo insípito algo incerto perseguições de toda sorte pessoas que eram queimadas vivas decepadas obrigadas a oferecer incenso alimento para os deuses gregos e romanos e se não fizessem eram executados em praça pública nos circos máximos então não é a religião é o que nós tiramos de proveito do conteúdo para nossas vidas até o Emmanuel fala isso mesmo também no livro se era dos médiuns ele diz que os nomes paranormalidade os nomes sobrenaturais os nomes que várias pessoas inventam para criar mecanismo de conexão com a realidade da vida do mundo espiritual na verdade está fugindo do compromisso moral então o Emmanuel tem propriedade para dizer isso então não somos nós que estamos dizendo é Emmanuel que está dizendo que esses nomes essas criações esses subterfúgios que são criados na verdade são para empanar a necessidade do compromisso que nós temos com o planejamento divino mas que ainda relutamos pelo compromisso moral então somente com as diretrizes do evangelho somente com a associação sim a proposta que Allan Kardec faz lá no evangelho segundo o espiritismo capítulo 1 item 8 aliança da ciência da religião a ciência tem o seu papel porque vem revelar as leis do mundo a religião tem o seu papel porque vem nos trazer o mundo espiritual uma unida a outra vai tornar a nossa fé na balávia essa proposta da doutrina espírita muito bem então nós temos que seguir essa proposta em nossas vidas e buscar retirar esses vestígios sombrios que atravessamos ainda de concepção de rótulos então só para reforçar para os nossos ouvintes evangelho segundo o espiritismo capítulo 1 item 8 quando Allan Kardec trata da aliança da ciência com a religião aqui pelo facebook a nossa Andréia Carla está perguntando cadê o Eduardo o nosso querido Eduardo Araújo está aqui toda segunda-feira às 13 horas a frente do debate na Rio hoje a equipe é diferente que na quinta-feira é o nosso Andréia Monteiro não sou eu não o Marcos Demário está louco sempre aqui a frente isso aí me confunde às vezes Eduardo confunde Eduardo e Andréia também como se fossem às vezes a mesma pessoa espíritos afins então vai essa essa confusão o meu irmão Eduardo Araújo então Eduardo Araújo toda segunda-feira aqui às 13 horas e o nosso Andréia Monteiro toda a quinta-feira também às 13 horas não hoje excepcionalmente a nossa Rosa Maria Carvalho que está gostando muito do programa a Patrícia Colodete que está gostando de ver o nosso Andréia Monteiro como debatedor a nossa Isolina Povil novamente agradecendo pelo programa nós temos aqui a Cris Guerin também dando uma boa tarde para todos nós a Cristiane Veiga dizendo que o programa está maravilhoso tem gente aqui que está nos chamando de jovens ai o nosso ego fica nas alturas meninos gente muito muito obrigado tem uma participação aqui do nosso Ronaldo Gomes que é Ronaldo Gomes ele está dizendo o seguinte ele está lembrando aqui uma frase que se diz que ela é do Emmanuel embora o Emmanuel não tenha dito essa frase exatamente como ela é divulgada mas enfim a frase é que o maior bem que se pode fazer a doutrina é sua própria divulgação então ele está aqui perguntando e vou passar aqui para o André Monteiro ele está perguntando se os grupos espíritas os centros espíritas não deveriam realizar temas em seus estudos e palestras ou seja temas mais atuais como este aqui a espiritualidade pesquisas da da ciência mas com as explicações à luz da doutrina espírita e aí André? na verdade pelo menos as casas que eu que eu tenho frequentado até participado de palestras de vez em quando não vou dizer não é sempre que isso acontece mas eles têm levado essa essa questão da atualidade de dar respostas esclarecimentos fazer análise à luz da doutrina espírita a própria rádio Rio de Janeiro tem um programa analisando os fatos com o Eduardo Araújo que pega essas matérias atuais e busca fazer reflexões à luz da doutrina espírita é óbvio que cada então isso é um detalhe uma coisa é o estudo sistematizado o estudo sistematizado ele vai ter que obedecer um planejamento uma programação para que você tenha um início um meio e um fim para você ter um contexto ali de início meio e fim mas as casas elas dependendo da sua possibilidade acho que o Marcos e o Moisés vão concordar com isso de vez em quando realizam workshops ou encontros que vão falar de temas atuais em Bento Ribeiro tem um Leandrini que faz isso a própria o COI também lá realiza esse tipo de estudo também eles pegam um tema e começam a fazer essas reflexões e normalmente não é um estudo assim de uma hora eles fazem um dia inteiro ou quatro dias encontros de carnaval como a Comerge o Enef também agora as casas mais simples que não tem uma talvez uma frequência tão grande que a gente não sabe se tem essa possibilidade de realizar então é óbvio que a gente não pode também deixar de estudar o Evangelho o Livro dos Espíritos na sua sequência a codificação na sua sequência porque a base que a gente vai ter justamente para poder compreender essas questões da atualidade então uma coisa é você fazer o estudo sistematizado que segue a ordem cronológica o Livro dos Espíritos o Evangelho o Céu e o Inferno o Livro dos Médiuns isso é uma coisa que as casas tem que fazer tem que fazer isso fazer esse estudo dessas obras uma outra é você trazer esses temas e analisar os sistemas atuais e analisar os a luz da doutrina espírita então vai depender muito da possibilidade de cada casa mas que é perfeitamente possível fazer essa essa questão não tratar do estudo sistematizado e também trazer esses componentes atuais e fazer reflexões à luz da doutrina espírita porque tem resposta para tudo com certeza temos sim então vamos deixar bem claro que reunião pública é uma coisa grupos de estudo da doutrina espírita são completamente diferentes mas com certeza como o André muito bem colocou os temas atuais como temas das palestras nas reuniões públicas sem dúvida que é muito importante porque o espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento humano e tem sim explicação para tudo o nosso Luiz da Ilha um abraço a você Luiz que está sempre participando aqui eu vou passar as suas colocações aqui para o nosso Moisés Santos o Luiz pelo telefone então ele deu um trabalhinho para a Sheila isso é importante o Luiz está dizendo assim o prêmio Nobel da espiritualidade produzirá certamente impressão profunda no espírito de todos aqueles que se preocupam com o problema da vida e meditam sobre os destinos humanos por outro lado os espíritas sentem a confirmação cientificamente formulada da sua crença os incrédulos quer o sejam de caso pensado quer repousem apenas no quietismo de um ceticismo indiferente ao menos serão levados a dúvida parabéns Luiz exatamente excelente reflexão porque uma vez que essa concepção fica no campo da religião qualquer um pode dizer eu não sou afeito a religião eu sou agnóstico eu sou materialista eu sou ateu e vai se esquivando mas uma vez que a ciência humana porque nós temos que entender o seguinte a ciência espírita não é a ciência humana como é que o espiritismo é admitido como ciência por causa da postura de observação perante um fato ninguém tira conclusão antes de observar de analisar e de usar o fato em favor de algum sentido então isso é um aspecto positivo de ação perante a doutrina que é a sua capacidade científica que não é igual a ciência humana que você pode chegar lá no laboratório e reproduzir um fenômeno que pode ser corriqueiro e repetido quantas vezes quiser na ciência espírita nós precisamos do elemento espiritual se manifestar então precisamos da vontade do espírito e das vias de comunicabilidade pela mediunidade para a execução desse fato então é aí que vai ser abordado por isso que o Chico Xavier dizia que o telefone toca de lá pra cá porque você tem que esperar a comunicação para adquirir o aspecto de embasamento através dos fatos a ciência humana ela não aborda o mundo espiritual mas uma vez que um acadêmico começa a cogitar sobre a dimensão espiritual e que não somos somente corpo físico de carne e osso realmente isso vai trazer isso foi o que Jesus disse né não ficará pedra sob pedra se a gente substituir a concepção das construções físicas e colocar aí os pilares das condições das nossas ideias como construções mentais as construções que não fazem parte da raiz da semente plantada por Deus como Jesus também disse toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz se não tiver a raiz da semente plantada por Deus não vai ficar de pé assim vai acontecer com todo materialista muito bem nós queremos aqui mandar um abraço aos que estão participando aqui pelo WhatsApp a Adelina de Magé a Cris Gueren de Duque de Caxias o Luiz Carlos de Nova Iguaçu o Luiz Alip de Marechal Hermes a Carmen Lúcia de São Gonçalo Vanda Maria de Niterói a Luiz de Anchieta o Valdonir de Nilópolis a Naidea de Duque de Caxias a Márcia da Muda na Tijuca a Jane da Vila Valqueri a Mônica Cristina do Marechal Hermes a Silvana lá do Recreio dos Bandeirantes Bernadette de Niterói Sarah Regina também de Niterói a Rosângela de Padre Miguel o Fernando Vitor da Pavuna Isabel de Jacarepaguá Eliane de Campo Grande a Rosane Ferreira da Ilha a Lúcia da Praça Seca o Roberto da Vila da Penha a Maria Sidney da Vila Valqueira a Branca de São Gonçalo todos aqui mandando aqui aplausos aqui pro programa dizendo que o tema está muito bom um abraço a todos vocês que estão participando do nosso debate na Rio André nós estamos falando aqui de aliança da ciência com a religião a importância de um cientista brasileiro se aproximar dessa questão da espiritualidade do ser humano você acredita como espírita o que o espiritismo diz a esse respeito a ciência que hoje ainda está materialista ela vai se espiritualizar e vai acabar chegando no espírito com certeza esse é um caminho Kardec coloca isso no desenvolvimento da doutrina espírita porque esse é um caminho natural a união da ciência com a religião dessa aliança mas quando se fala em religião e até o o Marcelo ele aqui na na entrevista que ele dá para reportagem ele diz sobre isso é que quando se fala em religião a gente pensa em alguma coisa assim fora de religião no sentido de dogmas de conceitos mas conceitos esses colocados implantados pelo homem então você tem aquela toda uma informação que como se aquilo fosse toma-se como se aquilo fosse uma verdade e você segue aquela aquela doutrina e aquilo ali passa a ser a sua verdade e até isso envolve também a questão da adoração isso é um detalhe que você chega um pouco na tem a ver com a fé cega é você receber todos esses aqueles ensinamentos e não passar isso ao crivo da razão da lógica e do bom senso e o espiritismo ele até coloca isso aqui quando a espiritualidade ela é algo mais abrangente no sentido de que ela venha a desvendar ou criar ele aqui coloca como tem um mistério aí é a nossa existência ele coloca ele diz que a espiritualidade ela avança mais nessa nessa questão ela sai um pouco dessa da adoração aquilo algumas crenças que algumas religiões acabam desenvolvendo ah se você frequentar aqui a nossa igreja ou o nosso templo ou o nosso centro é aqui que é o melhor local aqui que é que é o é que vai te salvar é enfim e às vezes as pessoas colocam ah o o espiritismo é a religião do futuro então assim como também colocando o espiritismo como essa essa a religião que é a correta que é a devida e na verdade quando a gente vai aprofundando essas questões a gente vai vendo que em algum momento todas as religiões elas vão ter que trabalhar a espiritualidade não necessariamente trabalhar os conceitos do espiritismo mas vão ter que trabalhar essa relação com o mundo invisível essa relação com a imortalidade da alma que são de alguma forma os fundamentos da doutrina mas sem necessariamente ser espírita então as religiões elas caminham para esse detalhe para essa questão e Kardec ele coloca isso muitas na na sua mensagem que o futuro das religiões é desenvolver essas teorias é colocar isso em prática agora por que que a gente ainda por que que isso está engatinhando por que que isso está começando agora é porque depende muito também da maturidade depende muito da condição de entendimento de reflexão das pessoas também de se poderem se permitirem fazer esse tipo de estudo fazer esse tipo de reflexão porque se eu sou ateu se eu sou materialista em que que eu vou preferir acreditar que a vida acaba agora ou que eu vou ter que regressar que mais uma vez conviver com algumas pessoas que fazem parte da minha vida reparar alguns erros que eu fiz o que que é mais interessante para eu acreditar nessa hora mas o futuro da ciência e das religiões elas trabalharem de uma forma conjunta e buscar essas respostas porque a ciência de alguma maneira a gente até às vezes aprende isso na escola quando teve aula de física ou de química você precisa medir pesar ou calcular para você atestar aquilo ali o espírito como é que você vai fazer isso como é que você vai medir como é que você vai pesar você tem que ter algo concreto para que você possa atestar aquele fenômeno então enquanto se praticar com essa possibilidade realmente vai ser difícil essa caminhada mas você vê que sim Kardec ele era um cientista ele acaba de alguma maneira quebrando esses tabus quando ele vai lá as mesas estão dando respostas mas como assim uma mesa pode dar resposta ele começa a se questionar e aí desenvolve o espiritismo então a ciência ela na verdade as religiões todas elas de alguma maneira elas chegam num momento que cessam as respostas acabam as respostas por que que Deus cura um e não cura o outro ele fala essa questão também e alguém também pergunta isso de você o meu Deus o meu Deus vai me salvar o meu Deus vai me curar mas por que que ele salva um e não salva o outro onde que está essa onde que estão essas respostas então você vai na doutrina dos espíritos você vai encontrar ali que o espírito e Jesus já falava cada um será dado segundo as suas obras e o espiritismo vem desenvolvendo isso como a lei de causa e efeito e as necessidades de reparação que nós temos muito bem vou fazer um parênteses aqui no nosso tema porque a Eremilda Moreira que é lá de Angra dos Reis aqui pelo facebook ela disse que gosta muito aqui da Rádio Rio de Janeiro e está perguntando como posso contribuir Eremilda só pergunta importante que serve para todos os nossos ouvintes é muito importante que os ouvintes se inscrevam no Clube da Fraternidade o Clube da Fraternidade os ouvintes com as suas contribuições mensais é que patrocina toda a programação espírita aqui da nossa emissora que dá sustentação financeira então Eremilda e também todos os ouvintes aqui da nossa emissora é muito fácil liga para cá 3386 1400 ou então acessa o site da emissora www.radiorioadejaneiro.am.br é só clicar lá em Clube da Fraternidade e você vai encontrar lá a ficha de inscrição basta preencher e assim por diante diga André até reforçando isso a gente já tinha programado fazer aqui um apelo no bom sentido para os ouvintes a gente a rádio tem lançado uma campanha de novos de novas adesões porque realmente a gente está numa situação o Brasil o país vive numa situação econômica difícil e a rádio não fugiu não foge dessa dessa dificuldade financeira então hoje nós temos despesas e as receitas na verdade não estão cobrindo ali as nossas despesas então a gente precisa muito que as pessoas divulguem a rádio é o primeiro passo vamos divulgar a rádio para que mais pessoas possam ouvir mas que acima de tudo colabore de alguma maneira para que a gente possa conseguir manter aqui as nossas despesas em dia você não tem que se socorrer de empréstimos para que isso não onere ainda mais as nossas finanças de alguma maneira estão temos passado por dificuldades relembrando aqui nosso queridíssimo Gerson Simões Monteiro nosso grande amigo presidente aqui da emissora que dedicou 32 anos da sua vida aqui e ele sempre ouviu aquela famosa pergunta mas de novo vocês estão pedindo mas é preciso lembrar que a rádio Rio de Janeiro que pertence a Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso ela é mantida pelos seus ouvintes pelos espíritas todos aqueles que ouvem e acompanham a nossa programação 24 horas então o clube da fraternidade é o grande sustento aqui da emissora então nós temos realmente que pedir tem que apelar porque ao passar dos meses e o balanço fechando sempre no negativo vai chegar uma hora como é que nós vamos pagar as despesas a manutenção da própria emissora a folha de pagamento dos funcionários então fica aqui o nosso apelo bem nós estamos chegando ao final aqui do nosso debate na Rio hoje então tratamos essa questão da espiritualidade da religiosidade a importância das consequências morais da ciência estar se aproximando pouco a pouco desta realidade do espírito imortal nosso agradecimento aqui ao nosso Moisés Santos ao nosso André Monteiro que participaram aqui do programa a você que nos acompanhou e até o próximo debate na Rio se Deus quiser debate na Rio este programa é um oferecimento dos mantenedores do